Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A possível greve dos trabalhadores na construção civil. Desfile cívico militar e grito dos excluídos marcam o dia da independência. O uso do salto alto pode trazer riscos à saúde da mulher. Um bate-papo sobre a Feira da Literatura do Pará, que começa no próximo dia 13 aqui em Belém. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre corretores de imóveis. Hoje é segunda-feira, 8 de setembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando de greve na construção civil. Mais de 2 mil trabalhadores ligados à construção civil no Pará se reúnem hoje em assembleia para decidir pelo início de uma greve geral da categoria. Quem tem mais informações é Larissa Cristina. Marcos, os trabalhadores da construção civil estão em paralisação desde a última quinta-feira. Eles reivindicam o reajuste salarial de 10% e a inclusão do tic de alimentação no valor de R$ 40,00, sem descontar na folha caso eles faltem por motivo de doença. A categoria diz que a discussão sobre a inclusão dessa cesta básica nos vencimentos já dura 4 anos. Já os empresários dizem que não é possível fazer esse pagamento sem descontar os dias parados por motivo de doença. Os trabalhadores da construção civil entram em assembleia hoje, mas dizem que não pretendem chegar numa greve geral em Belém e na região metropolitana. Já o sindicato da indústria da construção civil diz que só irá se pronunciar sobre as reivindicações após a assembleia de hoje. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. As câmaras civis reunidas do Tribunal de Justiça do Pará negaram pela segunda vez o recurso do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Pará que pedia o não desconto dos dias parados dos profissionais que fizeram greve entre os dias 26 de maio e 26 de junho deste ano aqui em Belém. O sindicato tinha recorrido à justiça visando a proteção de direitos referentes ao não desconto e a não contratação de temporários. A Prefeitura de Belém afirmou que apenas 12% dos profissionais que compõem a rede municipal de ensino aderiram à paralisação e tiveram descontos em folha. De acordo com o sindicato, haverá paralisação da rede municipal de ensino nesta terça-feira e um ato será realizado em frente ao Tribunal de Justiça do Estado. A paralisação foi deliberada em Assembleia e deve contar com o apoio dos professores da rede estadual. E agora vamos falar sobre as comemorações da independência do Brasil. Para fazer memória a data de 7 de setembro, os estados realizaram o tradicional desfile cívico militar e os movimentos sociais reivindicaram direitos. Vamos entender agora os fatos históricos que marcaram esta data. As motivações para o chamado grito de independência que foi proclamado por Dom Pedro I estão relacionadas aos contextos social e político da época. A vontade da grande parte da elite brasileira em conquistar a autonomia política e o desgaste do sistema econômico com restrições e altos impostos exercidos pela coroa portuguesa são algumas delas. De acordo com os registros da história, a independência do Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1822. A partir desta data, o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal. A proclamação foi feita por Dom Pedro I às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo. Dom Pedro I não acatou a determinação de retornar a Portugal. Foram tomadas algumas medidas como a organização da Marinha de Guerra e a convocação de uma Assembleia Constituinte. Em uma viagem a São Paulo, recebeu uma carta da coroa portuguesa anulando a Assembleia, o que determinou a proclamação imediata com a famosa frase Ele foi coroado Imperador do Brasil em dezembro de 1822. Portugal exigiu uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. E em todo o Brasil, aconteceram comemorações alusivas ao Dia da Independência. Aqui em Belém, o desfile foi realizado na Avenida Presidente Vargas. Expectativa e animação marcaram as primeiras horas da manhã do dia 7 de setembro na capital paraense. Desde muito cedo, as famílias se organizavam na Avenida Presidente Vargas, na intenção de encontrar o melhor lugar para apreciar o desfile militar. Crianças tomavam as calçadas da avenida, achando tudo encantador. Wellington, o que você está achando? Firme. Até quem não entende muito sobre a independência do Brasil, participava de um momento agradável com os pais e descobria a tradição e o poderio das Forças Armadas. A viatura. Saudades. Este ano, o desfile do dia 7 de setembro celebra os 192 anos de independência do Brasil. Uma data para relembrar todas as pessoas que lutaram por essa independência e para fortalecer o respeito pelas instituições que fazem a segurança do Brasil. Este ano, a coordenação do evento foi de responsabilidade do Exército Brasileiro, que comemorou a data com a participação de 1.500 militares e 50 viaturas em 17 grupamentos. Quem foi à praça aproveitou o momento em família. É uma data comemorativa, quando a gente tem a oportunidade de ver as nossas Forças Armadas desfilando. Para as crianças é uma festa e a gente vem para prestigiar. Eu acho importante, né, as Forças Armadas representam a nossa pátria, então eles gostam, queriam vir de cordocedo e trouxer eles. Também na manhã de ontem, dezenas de pessoas saíram às ruas reivindicando direitos na 20ª edição do Grito dos Excluídos, que acontece em todo o Brasil. Um momento de mobilização social que se manifesta no dia 7 de setembro, dia em que o Brasil comemora a independência de Portugal. Mas para esses manifestantes, a luta por independência ainda não acabou. E com esse sentimento, nasceu o Grito dos Excluídos. O primeiro grito foi inspirado na data 7 de setembro, porque para os excluídos a independência nunca chegou. Haja visto que uma pequena elite brasileira detém o monopólio dos bens, detém os poderes e para a maioria do povo é destinada a exclusão social. E foi escolhido, portanto, esse primeiro grito para revelar a indignação dos pobres, dos oprimidos, dos trabalhadores em geral, que não aguentavam mais esse modelo, onde o povo é jogado para a margem, para a pobreza, para a miséria. Este ano, o tema do Grito dos Excluídos é ocupar ruas e praças por liberdade e direitos. É na rua, porque também a população hoje vai para a rua assistir os desfiles militares, em comemoração à independência de Portugal. Mas a independência verdadeira nós ainda nunca vimos, porque o povo está dependente, sofrendo, abandonado. Então, esse tema escolhido para este ano é o retorno às ruas, o povo nas ruas. Também lembrando os acontecimentos do ano passado, né? As manifestações de rua, começando nas capitais, via Belém. Então, a rua é sempre o lugar onde a vida deve chegar. Ainda hoje, são muitos os excluídos, como vítimas de violência, marginalizados e explorados, que juntos gritam por direitos, gritam pela vida. Isso é muito próprio, né, de quem luta pela vida, né? Devido como a gente já faz essa parte de sensibilizar pela vida, então a gente não poderia ficar de fola. Porque o Grito pela Vida, ela vai motivar não só as pessoas da alta, mas sim aquelas que mais sofrem. E esse público é os excluídos, né? Então, por isso, a importância de estar como rede, um Grito pela Vida. Além de chamar a atenção das pessoas para o tráfico humano, o Grito dos Excluídos apresenta outras pautas de reivindicações. Nós temos várias demandas de um conjunto de mais de 40 entidades que estão organizando o Grito, especificamente aqui em Belém. São demandas básicas, como saneamento, o pessoal, por exemplo, os atingidos da Bacia do Una. São questões como saúde, educação, liberdade, luta por direitos. Nós temos um conjunto de reivindicações que os movimentos sociais têm colocado na rua, têm colocado como pauta ao longo dos anos e não têm sido atendidas pelo governo. Ao longo desses 20 anos, as demandas das organizações que fazem parte do Grito dos Excluídos não foram atendidas. E a cada nova edição, elas aumentam, mostrando a insatisfação das pessoas e o sonho de uma sociedade mais justa. Fazer uma pressão política para que tanto executivo, legislativo e judiciário atendam essas demandas. É uma forma de nós expressarmos politicamente para tentar garantir esses direitos. E a expectativa é que essas mobilizações, essa pressão aumentando, esses direitos possam ser conquistados. Dentro da programação do Grito dos Excluídos, também esteve a votação do plebiscito popular por uma constituinte exclusiva. Só dessa maneira a gente vai poder, de fato, ter uma mudança no sistema político. Esse sistema que não nos representa, que oprime a população, é um sistema corrupto, que não é adequado, o que realmente é responder às necessidades do nosso povo, da nossa nação. E agora nós vamos falar das eleições. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de Força Federal para assegurar a tranquilidade e a segurança das eleições deste ano em 56 municípios do Pará. O pedido foi formulado pelo Tribunal Regional Eleitoral em Belém e relatado pela ministra Maria Tereza de Assis Moura. No total, o TSE aprovou o envio de 5.500 homens do Exército para a cidade paraense. Representantes dos diversos órgãos de segurança do Pará, além do Corpo de Bombeiros, Detran e CEMOB, se reuniram com a presidência do TRE em Belém para definir as ações de segurança que serão executadas durante as eleições de 2014. E ainda falando em eleições, uma campanha lançada pela ONG Transparência Amapá busca conscientizar os eleitores amapaenses a não trocarem o voto por qualquer benefício. Nas eleições deste ano, chamada de voto consequente, a ação iniciou na semana passada com a distribuição de panfletos e adesivos com mensagens de conscientização. A campanha vai permanecer até 4 de outubro, quando está marcada uma caminhada pelo centro de Macapá. O desejo da compra da casa própria virou problema para muitas pessoas que foram enganadas por supostos corretores de imóveis. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre o papel dos corretores de imóveis e sobre os cuidados que devemos ter na hora de contratar os serviços. Patrícia Nascimento está com Jaci Colares, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis e tem mais informações. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Para entender como funciona o trabalho do corretor de imóveis e quais os cuidados as pessoas devem tomar para contratar um serviço, para alugar um imóvel ou até para fazer a compra, a gente conversa aqui com o Jaci Colares, que é o presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Muito obrigada pela sua presença aqui. A gente lembra você de casa que para participar aqui do Nazaré Notícias, sempre sugerindo temas para as nossas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Para começar, a gente poderia explicar como é que funciona o trabalho do corretor de imóveis, qual é o papel exatamente desse profissional? O Conselho de Corretores de Imóveis, Paramapá, que é ligado ao Conselho Federal, tem por finalidade regulamentar a situação profissional no corretor de imóveis. Então, o corretor de imóveis é um profissional que lida com o patrimônio alheio. Então, justamente por isso, a necessidade de que aqueles que necessitem do trabalho de um corretor de imóveis procurem ver se realmente ele é registrado perante o Conselho, exija dele uma carteira de regularidade, porque aí você terá maior segurança na transação imobiliária. Quer dizer, existe uma carteira, então, de identificação, e esse profissional também passa por uma série de cursos de qualificação? Passa, passa, passa. Ele, para poder ser um corretor de imóveis, tem que fazer o curso de TTI, durabilidade de uns seis meses, são cursos particulares, para poder se inscrever no Conselho. Se ele não fizer isso, ele jamais será cheio. O Conselho atua fiscalizando a ação dos corretores? De que forma o Conselho atua? O principal do Conselho é fiscalizar a profissão. E essa fiscalização é feita em todo o estado do Pará, do Almapá. Nós temos combatido insistentemente o exercício legal da profissão, são aqueles que não são registrados e que se aproveitam dessa situação para ficar enganando os incautos por aí. Daí porque tanto o vendedor como o comprador devem ter todo o cuidado de verificar se realmente ele está tendo contato com um profissional de primeira linha, no caso, o corretor de imóveis. E exigir dele as suas credenciais. Por exemplo, eu sou corretor de advogado. Se eu chego no fórum para me ver um processo, eu tenho que mostrar a minha carteira de identidade registrada junto ao AB. A mesma coisa o corretor de imóveis. Se ele se identifica com um corretor, ele tem que mostrar suas credenciais. Não tem vergonha de mostrar suas credenciais para provar que realmente ele é um corretor de imóveis credenciado junto ao seu conselho. Quando o conselho identifica a atuação de um profissional irregular, irregularmente atuando na profissão, quais são as medidas que são tomadas, que tipo de sanções essa pessoa sofre? Primeiro, não existe o profissional irregular. O que existe é aquele que exerce legalmente a profissão. Então, o que se faz? Se autua, se monta um processo, se encaminha ao Ministério Público, à Polícia Civil ou Polícia Federal para que haja um inquérito por exercício legal da profissão, que é crime. Além da carteira de identificação e de outros mecanismos para identificar se aquele profissional é regularizado no conselho, se tem qualificação, existe um cadastro em que as pessoas possam consultar os nomes dos profissionais para saber se o nome daquele profissional com o qual ela está tendo contato consta na lista dos cadastrados no conselho. Existe algum outro mecanismo desse tipo? Existe, sim. Basta que a pessoa interessada ligue para o Cresce, nosso aqui, que é o 3344-4644, ou através do site, no site do Conselho Federal, do Cresce, do Pará, Mapá, e verificar se realmente ele é um corretor registrado. Porque se ele for um corretor registrado e seja apto a exercer a profissão, imediatamente é dado essas informações. Está certo. Muito obrigada. A gente vai continuar conversando no próximo bloco, dessa vez, sobre que mecanismos, que problemas o consumidor pode ter e como recorrer ao conselho e outras instâncias, por exemplo. Se você quiser participar aqui conosco e sugerir temas para as nossas entrevistas, é só ligar para o 4006-9211. Daqui a pouco a gente volta, então, a conversar sobre o trabalho do corretor de imóveis. Marcos. A Receita Federal vai restituir 422 contribuintes no Pará, no quarto lote. As pessoas podem consultar o site a partir de hoje. O quarto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2014 vai contemplar 422 contribuintes no Pará. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet no endereço www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone no número 146. Na consulta à página da Receita, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização mediante entrega de declaração retificadora. A Receita disponibiliza ainda o aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física e situação cadastral no CPF. Com ele, será possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física e a situação cadastral de uma inscrição no CPF. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da internet, mediante o formulário eletrônico pedido de pagamento de restituição. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento por meio do telefone 4004-0001 nas capitais ou 0800-729-0001 nas demais localidades e 0800-729-0088, telefone especial exclusivo para deficientes auditivos para agendar o crédito em conta corrente ou poupança em seu nome em qualquer banco. E agora nós vamos falar sobre educação. O período de inscrições para os processos seletivos 2015 da Universidade do Estado do Pará se encerra às 23 horas de hoje. Este ano, para se inscrever, é obrigatório ter CPF. Os 14.179 candidatos que receberam a isenção parcial ou total também devem fazer a sua inscrição no mesmo período que os demais candidatos. O Procel é a modalidade de seleção destinada a candidatos que já concluíram o ensino médio. Já o programa de ingresso seriado, o PRIZE, é voltado a candidatos que ainda cursam o ensino médio. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do preenchimento do formulário online disponível no endereço www.prodepa.psi.br.wepa. No formulário, o candidato já deve fazer a opção pela língua estrangeira. A taxa de inscrição de R$ 70,00 para o Procel e de R$ 40,00 para o PRIZE pode ser paga em qualquer rede bancária, casa lotérica ou rede de serviços de farmácia e postos de autoatendimento. Este ano é necessário, no ato da inscrição, informar o número do CPF. Após a homologação das inscrições, o candidato deverá acessar os sites www.epa.br ou www.prodepa.psi.br.wepa a partir do dia 7 de outubro de 2014 para imprimir seu cartão de confirmação de inscrição. E ainda falando de educação superior, a Universidade Federal do Pará promove nos dias 10, 11 e 12 de setembro a Feira do Vestibulando em Belém. A Feira Vocacional está em sua décima edição e vai ser realizada no estacionamento do Complexo do Vadião, no Campus Guamar, com entrada gratuita. A programação vai informar sobre os mais de 330 cursos ofertados pela instituição na capital e no interior. Durante os três dias de evento, cerca de 40 mil visitantes passarão pela feira. Serão realizadas 30 palestras ministradas pelos docentes da UFPA, que vão abordar as perspectivas do mercado de trabalho e o percurso acadêmico de suas respectivas áreas. Na capital paraense, o tempo será fechado e com muitas nuvens e possibilidades de chuva. A temperatura mínima será 23 graus e a máxima 33. Em Santana, no estado do Amapá, o tempo será de sol e com muitas nuvens. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 30 graus. Em Tailândia, no Pará, o tempo ficará fechado e há possibilidades de fortes chuvas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. E agora vamos falar de música. Amanhã e quarta-feira haverá aqui em Belém o 6º Festival de Contrabaixo da Amazônia. O evento começa às 19h no Amfiteatro São Pedro Nolasco, na Estação das Docas, aqui em Belém. Além dos shows, também haverá no Sesc Boulevard, Masterclass do Contrabaixo, com 20 vagas para cada turma. A entrada para as apresentações é franca, com doação de 1 kg de alimento não perecível. E você acompanha ainda nesta edição, o uso do salto alto pode trazer riscos à saúde da mulher. Um bate-papo sobre a Feira da Literatura do Pará, que começa no próximo dia 13, aqui em Belém. E vamos continuar tirando as dúvidas sobre o trabalho dos corretores de imóveis. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de saúde. O número de pessoas que se automedicam no Brasil é grande e o número preocupa, pois a automedicação pode causar reações alérgicas, dependência e até a morte. O uso indevido de medicamentos pode trazer graves riscos à saúde. E mesmo com tantos alertas, 76,4% dos brasileiros ainda praticam a automedicação. Os dados são de um levantamento feito pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, que atua nas áreas de pesquisa e pós-graduação com foco no mercado farmacêutico. A automedicação é considerada um problema de saúde pública no mundo inteiro. O uso de medicamentos de forma indiscriminada pode agravar o quadro clínico do paciente. O Hemocentro Regional de Santarém, no Oeste Paraense, deu início à campanha de doação de sangue do Sairé. A iniciativa se estende até o dia 12 de setembro e pretende arrecadar 100 bolsas de sangue. A última campanha da unidade foi realizada no município de Juruti nos dias 13 e 14 de agosto. O próximo município a receber a campanha será Monte Alegre. A previsão é que a ação seja realizada no mês de outubro. Muitas mulheres usam salto alto diariamente. O calçado pode prejudicar a saúde dos pés. Saiba nesta reportagem o que fazer para evitar as dores. Em muitos casos, eles garantem elegância ao caminhar. Os saltos altos são uma paixão feminina. Eles têm diferentes formas, cores e tamanhos para agradar as mulheres. Mas o uso em excesso desse calçado pode trazer riscos à saúde. Os problemas de usar os saltos são vários e eles dependem muito da frequência do uso do salto. Nós costumamos dizer que quanto mais cedo você começa a usar salto na sua vida e quanto maior a frequência diária do uso desse salto, maior a probabilidade estatística de você ter problemas relacionados ao uso desse salto alto. Caminhar nas ruas de salto alto nem sempre é fácil. Em Belém, as calçadas são irregulares. Além disso, longas caminhadas também causam dores nos pés. O salto também pode acarretar em deformidades nos dedos. As doenças podem ser tanto do pé como podem ser problemas relacionados a outras regiões do membro inferior. Nós temos que ter um entendimento de que o membro inferior é um componente mecânico-postural que ele trabalha uniformemente. Nós não temos apenas alterações localizadas. Nós temos alterações, às vezes, da panturrilha. O joelho também é sobrecarregado mecanicamente quando a mulher anda de salto, exatamente pela mudança da mecânica da marcha. Então, existem outras regiões que podem ser acometidas. E o que mais, a doença mais comum de acontecer são as doenças ortopédicas. Não doenças que envolvam o que nós chamamos de estado geral do paciente, mas as doenças ortopédicas com dores localizadas em pontos em que há, normalmente, essa sobrecarga mecânico-funcional que nós chamamos, ocasionada pelo salto alto. Usar salto alto com frequência não faz bem a salte dos pés. Mas andar de rasteirinha também não. O ideal é encontrar o equilíbrio entre os calçados e usar o mais adequado nas diferentes situações do dia a dia. O ideal é que ela não use o salto alto todo dia, o dia todo. Então, nós fazemos uma recomendação que os saltos de até 4 centímetros, eles são saltos que causam menos problemas, ou demoram mais para causar problemas, porque a sobrecarga mecânica não é tão grande. E o ideal é que ela alterne a frequência do salto alto para ocasiões que, efetivamente, ela precise do uso do salto alto por uma questão de alinhamento, vamos dizer assim, com sapatos mais confortáveis, como os saltos rampados, como os saltos plataformas, que compensam um pouco esse desequilíbrio da sobrecarga na região da frente do pé. Usar sapatilhas, usar sapatos baixos ocasionalmente, o que também não é bom que se use só sapato rasteirinho, por exemplo, todo dia, o dia todo, porque, ao contrário do que muita gente pensa, ele também causa já uma sobrecarga na região de trás do pé. E o ideal é que se faça uma alternância dos calçados. Acima de 9 centímetros de salto, há uma projeção de cerca de 75% do peso do corpo sobre os dedos dos pés. A mudança postural do pé pode implicar em outras alterações no corpo. Por isso, vale uma dica. É importante a gente achar um ponto de equilíbrio entre a estética, entre a elegância e o conforto, porque, se não, nós podemos, com a frequência, com a persistência do uso de sapatos que não são apropriados para determinadas ocasiões, como a gente colocou agora o salto para andar muito ou passar muito tempo de pé, isso pode afetar o estado de saúde e levar até o aparecimento de deformidades que vão influenciar também na estética. E isso não é o que ninguém deseja, principalmente as mulheres. Ninguém quer ter um pé feio e esse pé pode ser adquirido com o uso de sapatos que venham a afetar essa estrutura do pé. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região realiza entre 22 e 26 de setembro a 4ª Semana Nacional de Execução Trabalhista. A ação quer promover a conciliação em processos trabalhistas com destaque para quem está em fase de execução. A iniciativa é do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Este ano está prevista a realização de 20 audiências de execução por vara do trabalho. Durante a semana, ocorrerão leilões de bens pelas varas do trabalho de Santa Isabel do Pará, Macapá, Belém e Ananideua. Qualquer pessoa que deseje realizar a conciliação durante a Semana Nacional de Execução Trabalhista pode contar e contatar a vara trabalhista na qual o seu processo está tramitando e solicitar o agendamento de audiência. E vamos retornar com Patrícia Nascimento que está com o presidente do Cresci falando sobre corretores de imóveis. Patrícia. É isso mesmo, Marcos. Voltamos então a falar aqui com o Sr. Jaci Colares que é o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Pará e Amapá. No primeiro bloco nós falávamos sobre o papel do corretor, o seu trabalho, como funciona, mas existe também o lado do consumidor. Vocês atuam nessa parte da fiscalização, da atuação ilegal da profissão e de outras situações também. O senhor poderia falar um pouco sobre quais são as mais comuns, as mais frequentes que vocês identificam no trabalho de vocês? Bom, o que nós identificamos é, muitas das vezes, o exercício ilegal que se combate, né? E recomendamos aos colegas corretores de imóveis que tenham cuidado, né, quando forem fazer as suas vendas, examinassem a documentação que lhe foi apresentada pelo proprietário do imóvel, realmente está registrado no cartório de imóveis, né? Procurar ver se não tem débito na Secretaria de Finanças da Prefeitura, e às vezes você compra um imóvel e está hipotecado, né? Falta de pagamento de IPTU, por exemplo, um ou outro, uma dívida trabalhista, né, previdenciária. Então, tem que ter todo o cuidado. E o corretor de imóvel tem esta obrigação, tem esta obrigação de observar tudo isso para poder colocar à venda aquele imóvel. O papel do corretor, na verdade, é intermediar a ação entre o comprador e o vendedor. Então, a presença do vendedor em determinados momentos é fundamental. Com certeza absoluta. Ele apenas, o corretor capta o comprador, né, ou o vendedor, mas tem tanto o comprador como o vendedor tem que estar presente um ou outro para presenciar a transação, assinar o que for de direito. E o corretor acompanhar, orientar, tanto um lado como o outro. Então, a gente pode dizer que não é correto que o corretor entre em contato com valores diretamente do comprador do imóvel. É, o corretor, ele trata do valor de venda do imóvel. A transação em si tem que ser realizada entre o comprador e o vendedor. Isso é que se recomenda. Agora, quais são os cuidados que as pessoas devem tomar, que o senhor recomenda, a quem assina contratos de imóveis vendidos ainda na planta, né, condomínios que fazem parte de condomínios, esses grandes projetos de construturas, que também têm atuação de corretores. A obrigação do profissional da corretagem é verificar se esse imóvel que está sendo anunciado, esse condomínio, né, esse terreno, na planta, se estão registrados no cartório de imóveis, se já foi liberado pelos órgãos públicos para que seja feita essa venda. Então, é obrigação, é dever do corretor verificar tudo isso para poder entrar. Porque o que acontece? Depois não dá certo essa transação, não vão dizer que foi a empresa A, a empresa B, né, que ludibrou o comprador, vão dizer que foi a culpa do corretor de imóveis. E nós temos que ter muito cuidado na hora dessas transações. Em relação a atrasos da entrega desses imóveis, né, vendidos ainda na planta, ainda está dentro da responsabilidade ou o corretor, a empresa, né, de corretora ainda interfere nesse momento em que o cliente teve algum tipo de prejuízo depois já da assinatura do contrato? Não. Ou o trabalho do corretor vai até o momento da assinatura do contrato? Não, o trabalho do corretor vai até o momento da assinatura do contrato. Quanto a entrega do imóvel pela incorporadora ou pela construtora, isso aí é previsto em lei até seis meses depois do contrato assinado, vamos dizer, a entrega seria agora, dia 31 de julho, não ficou pronto, previsto em lei mais seis meses. Passou disso, já é quem comprou procurar a justiça para decidir caras de indenizações ou outros direitos que lhe são cabíveis no Código do Consumidor. A sua dica é pesquisar o histórico do profissional e certificar de que ele realmente é qualificado e registrado. É qualificado. E verificar também se a empresa tem credibilidade para fazer aqueles lançamentos. Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. A disponha, estamos à ordem, no Conselho. Agradecemos a oportunidade. A você aí de casa, que quiser participar, sugerir temas para as nossas entrevistas, o telefone é o 4006-9211. Você já sabe, fala com o pessoal da nossa central de atendimentos, diz a sua dúvida, a sua pergunta, a gente responde no próximo Nazaré Notícias ou sugere temas para as nossas entrevistas. Marcos, é com você. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Jaci Colares. Arte e exposição. A exposição Patrimônio da Dor, do fotógrafo e historiador Michel Pinho, mostra fotografias sobre as rotas e marcas do nazismo. Viajante e fotógrafo visitou Auschwitz, um dos maiores palcos de tortura, Humilhações e morte da Segunda Guerra Mundial. A curadoria é de Hernani Chaves. A abertura da mostra será amanhã à noite na Galeria Teodoro Braga, no Centur. A entrada é gratuita. A exposição está aberta à visitação pública até o dia 30 de setembro. Mais de 2 mil publicações de autores regionais estarão disponíveis durante a Feira da Literatura do Pará. O evento inédito acontecerá neste final de semana, dias 13 e 14, no Centur, aqui em Belém. Larissa Cristina conversou com o idealizador do evento e tem mais informações. Marcos, cerca de 400 autores vão participar da Feira da Literatura paraense. Na verdade, é uma grande virada cultural que vai acontecer aqui em Belém no próximo final de semana. Aqui ao meu lado está o professor Alfredo Garcia. Ele é mestre em artes literárias, também é jornalista. O senhor é idealizador deste grande evento. Fale para a gente como é que surge a ideia de criar uma Feira da Literatura do Pará. Por que há necessidade? A gente entende que o autor regional, o autor do Pará, ele não tem muita visibilidade no evento grandioso como a Feira Pan-Amazônica do Livro. E uma feira de porte menor, que congregue somente os autores da região, ela expressa exatamente esse nosso pensamento. Um espaço menor, mais intimista e no espaço físico central da cidade, que é o Centur, a Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves. Então a gente entende que o nosso Pará, a nossa Amazônia, é rica na composição literária. São mais de 400 autores, terão muitos livros expostos. São mais de 400 autores que terão suas obras expostas e comercializadas a preços a partir de R$ 5,00, com descontos de até 40% e cerca de 150 autores com mais de 2 mil obras que serão comercializadas, estarão autografando esses livros nos dois dias da feira, 13 e 14 de setembro, no dia 13 de 9 da manhã às 23 horas, no domingo de 9 da manhã às 22 horas. Esse evento é uma oportunidade do público dele estar mais próximo desse autor para esse, de valorizar a nossa própria cultura, a nossa própria produção literária? Com certeza. Esse é o momento único do leitor poder dialogar com esse autor regional, de propiciar contato, inclusive de estímulo à edição de novas obras, e também oportunizando para que o autor dialogue com esse leitor que fica tão distante, cuja mediação é propiciada pelo livro. A feira também é conhecida como a Felipa, e durante esse evento também vai ter uma grande, quando a gente fala de virada cultural, vai ter uma mistura com o teatro, como é que vai ser essa parceria? Na verdade, o grande evento que proporciona análogo, ao mesmo tempo que a Felipa, a Feira da Literatura do Pará, é o 36 Horas de Teatro, que vai oportunizar 36 espetáculos, um espetáculo a cada hora, o maior evento de teatro do mundo, considerado, pela primeira vez que está acontecendo em Belém, e junto com ele também haverá um encontro de capoeiristas da Amazônia, no espaço do Centur. Fora isso, então, as diversas pessoas de outras manifestações culturais estarão lá. Há espaço para músicos que quiserem dar canja, temos espaço de papo aberto lá. Enfim, pretendemos que seja realmente o começo de uma virada cultural, ainda uma viradinha, para uma próxima ser uma grande virada cultural em Belém. E o senhor dá exemplos para a gente do que a gente vai poder encontrar nessa feira? Teremos novos lançamentos? Eu, por exemplo, estarei lançando um livro chamado Histórias Fortuitas, Contos Machadianos, que é o meu livro mais recente, onde eu tenho três contos meus inspirados em contos do Machado de Assis, junto com três contos dele também. Também estarei autografando mais outros três livros meus da editora Tempo, que são Impossível Chão, de contos, para lá do Arco-Íris, e também Trovérbios. E lançando a nona edição de outro livro meu da Paulinas, chamado Quando não quer, nós não brigam. Mas também a gente vai encontrar Valci Monteiro, Antônio Júlia Cisiqueira, diversos outros autores representativos da literatura regional. Obrigada, Alfredo, pelas suas informações. A gente deixa o convite para todos nós nos acompanhando a participar da Feira da Literatura Paraense, ou Feira da Literatura do Pará, como quiser. É no próximo final de semana, no dia 13 e 14, no Centura, aqui em Valente. Marcos, eu volto aí no estúdio, é com você. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!